Como tá gostoso matar as saudades de um dos personagens mais queridos do genial Chico Anísio. O pernambucano Daniel não lembra um certo tipo baiano do Chico? Ai como eu tô cansado. E o que? Tá trabalhando? Traz água gelada, tataca. Tatá, tu joga meu casaco amarelo que tá aí em cima. Ai mexe um pouquinho amarelo na minha cabeça. Quando eu dou o primeiro rouco tu pá. Vai falar que eu tô um carro. Da porteira do sertão de Pernambuco. Tô coisinha tão bonitinha do pai. Tô coisinha tão bonitinha do pai. Eu tomei muito leite de mandar caro. Comi que ninguém pode ou comi. Quer dizer que eu tenho um sotaque puxadíssimo. Fortíssimo. Fortíssimo. Minha gente eu só encontro um bilírio por tudo quanto é lugar. É grampo, grampo não é bilírio. Ó um bife do olhão, conhece? É um bife do olhão pra cada um. Eu não sei se é um café da meia que me deixa feliz ou se eu já tinha tendência à felicidade. Ei pessoal, ei moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Você tem que ter jogo de cintura, olho na mistura. Não se incomodar de vez em quando nessa vida. A gente enlou, me concaiu. Olha com a cara toda cheia de pausa, de blush. Pega pra bota peito. Minha filha, eu só faço isso na entalha. Eu tenho um susto com tudo. É? Sou assustada. Ai que eu odeio isso. Você vai ligar? Sem cortar o do... Vai, você vai se meter. Desculpa. Eu sou uma pessoa altamente animada. Mas também sou baixamente baixa de humor. Não gosto de falar mais de ninguém não. Odeio. Mas eu não suporto. Diogo é um ó. Tem açaí, tem carna, tem açaí. Tem açaí, 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 tem açaí. Eu tava era manifestada. Eu lembro que o passo do Sao do Coré é só de você ter apontado. Apontando como? Ah, bicha maluca, bicha velha maluca. As pessoas têm que saber que você é feliz com você mesmo, eu sou feliz comigo mesmo. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. E eu vou dar a roda daqui. Que delícia!